Fala investidor, investidora, Bruno aqui na área. Hoje eu vou falar sobre a Green Deni. Sei que tem algumas pessoas assustadas com o pullback recente dela, então vamos lá, vamos dar uma cornetada nessa ação. Ela foi criada em 1971, calçados é o setor dela, uma das maiores produtoras mundiais de calçados e detém marcas como Melissa, Raider, Ipanema e Zizou. Dessas aqui só a Zizou eu não conheço, mas estou ficando velho, talvez seja uma marca nova. Governança para ela, novo mercado, o que é bacana, o próprio Grand Deni Bertelli é o sócio majoritário, mas ela tem 30% de free float, ótimo, sarginhada, nada tranquilo. Quando a gente vem aqui para os dados deste queridíssimo ano, a gente tem aqui um bom motivo para se alegar com pullbacks. É uma ação que vem desenvolvendo uma boa gestão das suas dívidas, porém a sua capacidade, sua receita líquida não mostra muita coisa mas a sua capacidade também de produção não mostra muita coisa. Então veja que o EBITDA dela diminui, teve um pico aqui em 2017, era um período chato até do Brasil e aqui já demonstra uma estagnação. Vamos falar um pouco dela aqui no Fundamentos. Então a gente vê um PL quase entrando abaixo de 10, o que é ótimo. Um ROIC e ROIC muito bom, uma empresa que é lucrativa nos últimos 3 meses, lucrativa no último ano, certo? Mas que dá sinais bem fracos de desaceleração. Então vamos ver isso no gráfico, a gente tem ali no gráfico um pullback severo, certo? Eu deixei a média de 72 para vocês acompanharem ela no mensal. Por que eu comecei no mensal? Eu tenho duas LTAs importantes no mensal, uma que vai demorar muito para bater, se é que ela vai bater, certo? Se é que ela vai bater, que é essa LTA aqui e a outra provavelmente deve bater, que é essa daqui. Então atenção, atenção a essas LTAs. Essa daqui já deixa um famoso alertinho aí, ó. LTA ninja. Isso aí, para você saber que o negócio pode ser crucial para ti. E a média de 72 muito próxima do mensal. Então vamos dizer assim, se nesse mês aqui não romper esse fundinho aí, pode ser que no próximo rompa, mas não necessariamente feche o mês abaixo dessa mínima aqui. Por que? Nós já temos um suporte aqui. Tá legal? Então é interessante, eu vou falar um pouco sobre Fibonacci para ela. Outro ponto que eu gostaria de comentar para vocês, antes de descer para o semanal e depois para o diário, é que ela tem um movimento que chama a atenção, ou seja, devem estar chutando, qual é? Que é esse daqui, é um AB igual a CD, aqui em 7,63. Então esse cara é divisor de águas, por que? Em nenhum mundo perfeito, nós teríamos esse pullback a partir desse topo e daqui para cima subiríamos. E foi quase, galera, foi quase. Se nós pegarmos este pullback aqui total, traçarmos a partir desse topo aqui, ou desse topo chegou muito próximo. Então vamos em 7,17. 7 reais aqui, a mínima foi 6,42. Então não andou muito além disso. Então eu ainda confio nesse pullback que ao projetar a partir deste topo aqui, estou falando em 6,68. 8, certo? Então corrobora com uma possível parada aqui nesta LTA, certo? Nesta LTA. Isso é legal, isso é legal para quem está de olho nela já para maio, de repente junho, essa região aqui pode ser legal. Se o embrólio, de repente, da nossa previdência, se o governo deslanchar, ganhar a maioria no Congresso e Senado, chegamos nesse ponto. E a gente tem muito claro, pelo menos eu tenho muito claro aqui, o que buscar para esse ativo. Nós temos pelo menos esse cara aqui, certo? Pelo menos esse cara a partir daqui ou a partir do fundo que ela fizer, certo? Por enquanto, 10,75. No mundo perfeito, nós viríamos, realizaríamos de novo uma expansão que foi um pouquinho além da média. Vem cá e de novo essa realização que já aconteceu aqui, 2012 a 2013, depois de 2013 a 2018, demorou um pouco mais. Mas quem sabe a gente não pega um rush em 2019, seria show de bola, né? Mas esse é o cenário bonito, pró, tendência, trend follower, certo? Acompanhando os fundos ascendentes, beleza? Só que, sendo sincero, se viemos para um movimento harmônico, que maio é cheio desses, eu já vou mostrar para vocês, o fundo para mim está aqui. Muito bem, então esse foi o mensal, para explicar para vocês alguns pontos muito interessantes. Vamos para o semanal para falar de Fibonacci. Eu posso tirar a média para vocês, para não sujar muito, certo? E, na verdade, vou até adicionar a média de 200. É isso aí, ó. Bumba! Então vocês podem ver que na média de 200 no semanal, a gente toca exatamente nela. Ela marca para mim aqui o 618 desta pernada que eu estudei. 618 aqui, 14,6, quem fez o Fibonacci lá, o tutorialzinho, o Masterclass. E agora, se a gente vier para o harmônico, a questão do Gartley, aqui em 78,6, certo? 78,6 aqui em 5,33, está certo? 5,33, não, minto, 5,83, deixa eu pôr aqui, 5,83, 5,83, põe aqui Gartley. Então, aqui é para quem está mais pessimista, para quem não está acreditando que a bolsa vai deslanchar e ela vai ou lateralizar. Nesse caso, o movimento harmônico significa o quê? Um pullback um pouco mais complicado, complexo, como esse aqui pode vir a ser, para uma possível lateralização, certo? Ou para a continuação da tendência, inspirando na XA aqui. Tá certo? Então, essa é uma outra visão, aqui nós temos duas LTAs, elas todas nessa região, então muito importante, muito importante mesmo. E para finalizar, certo? 7 minutinhos de vídeo já, eu digo o cenário do diário, que é venda, certo? Venda, com certeza venda, por quê? Porque ele já está abaixo de vários pontos do Mestre Dividendos, 8,92, 8,39, 8,26, 7,76. Então, aqui de maneira geral, esse preço vai ter que vencer, vai ter que vencer obrigatoriamente todo esse fluxo que demandou a compra, certo? Então, se ele vier para cá e fizer isso, é venda, na minha opinião, para mais uma pernada de baixo, tá certo? Abaixo da média de 200, abaixo da média de 72, certo? Não tem muito o que falar, é esperar esse cara decidir. O que vai ficar bonito para mim, só ficará bonito no diário, sei, somente sei, ele arriscar o 8,39 e aqui no 7,76, ele parar para fazer mais uma pernada de alta. A gente pode estar falando de algo desse tipo. Mas isso eu faço atualização, 7,76, nem mais nem menos, é meu ponto divisor de águas. Abaixo dele, estamos falando de mercado, para mim, em baixa, tá legal? Então, essa região aqui é a mais chatinha. Certo? Novidades, passo para vocês. A priori, passei um pouco do mensal, semanal e também do diário. Desculpem que o vídeo demorou um pouquinho mais, mas espero ter colocado um pouco mais de informação, pelo menos a minha opinião sobre o ativo. E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo a sua dúvida, também as suas críticas e os elogios, por que não? Estou sempre de olho nos comentários. Se você quer se educar de maneira gratuita, eu deixei dois links aqui, Masterclass e também curso para iniciantes. Clique nos links que eu vou levar vocês para uma outra página, só lhe peço nome e e-mail, certo? Para vocês poderem aproveitar também o treinamento gratuito, sem precisar investir nenhum dinheiro.